Hoje o meu estado amanheceu mais triste. O estado do Ceará hoje perdeu uma das referências mais importantes do nosso jornalismo, um jovem senhor que há 60 anos pratica com dignidade a arte de escrever e escrever sobre política. Nos deixa hoje Edmundo Arões, o colunista político mais desconsagrado do meu estado, que diariamente, através do Diário do Nordeste, criava, construía um verdadeiro debate político em todo o estado do Ceará. Ele que começou a sua vida na comunicação, com 20 anos de idade, na Rádio Alaripe do Crato, exatamente em 1955, e agora, 60 anos depois, tendo presidido a Associação Cearense de Rádio e Televisão, a Sete, tendo sido vice-presidente da Abert, tendo sido uma referência para todos nós, pela forma sempre carinhosa, honesta, responsável de fazer a notícia política, que conseguia levar a mensagem ao debate público, sem ferir a honra, sem macular a imagem, e, por isso mesmo, toda a classe política do estado do Ceará se emana no sentimento, junto com Dona Lucila, com todos os seus filhos e netos, no sentimento único de lamentar, de chorar essa saudade, de guardar esse sentimento, mas, ao mesmo tempo, de referenciar e homenagear a esse grande homem, que, mesmo não tendo ocupado um cargo público na política, foi, para todos nós, uma referência de cidadão, de pai de família, de profissional, de advogado, de homem comprometido com o futuro e o desenvolvimento do estado do Ceará. A toda a família Dorões, o meu abraço e o meu eterno sentimento a esse exemplo de homem público, Edmar Dorões.